A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A pergunta que eu te faço é o seguinte Posso executar o plano? Chefe, eu tô sozinho hoje, não tô com os meus manos Mesmo assim assusto todo esse bando Vim dizer o brasileiro sabendo o que eu tô falando Ei, ei, J-T-R-Dublé Caiu na pegadinha, o escolhido foi você O papo aqui é reto, tamo junto até o final Segue lá no Instagram e se inscreve no canal Espero que vocês gostem Galera, sigam o dublê no Instagram Tá, que tá aí, ó, no cantinho aí, tá ligado? É, arroba J-R-Dublé Vim Diesel Siga o dublê no TikTok É, no TikTok, tá ligado? E siga também o meu cameraman Fábio Cameraman, tá ligado? Aqui, ó, ó Tá ligado? Siga o cameraman aí Que, com a ajuda do cameraman Nós executamos a missão aí Tá ligado, né? Tá ligado? Então, galera Sem mais delongas Sem muita enrolação Tá? Porque já tô me enrolando muito Vamos logo para o vídeo, beleza? Fala aí, Chacho Beleza? Tem que dar uma olhada, né? Tem que dar uma olhada É, tem que dar uma olhada, Chacho Acabei de chegar aqui, Chacho Acabei de chegar Tá ligado? Na escuta mesmo Chegando na escuta mesmo Eles ficaram de pé Não sei porquê, Chacho Tá ligado? Cheguei aqui numa boa É, vim de moto Como o senhor mandou Vim de moto Como o senhor mandou, Chacho É Tá ligado? Chacho, tá os dois aqui parados Tá um aqui com a camisa do Batman Não sei porque eles estão tremendo Estão aqui tremendo Começaram a tremer de repente Começaram a tremer Tá ligado? Começaram a tremer Não sei porque ele está tremendo O outro está ali sério Tá? A pergunta que eu te faço É a seguinte É, Chacho Aquele magrinho mesmo Aquele magrinho Aquele outro Cabelo de reflexo A pergunta que eu te faço É a seguinte, Chacho Posso executar a missão? Caraca, câmera-me, sumiram Sumiram, câmera-me Sumiram Vem em mim, câmera-me Vem em mim, câmera-me Sumiram, sumiram Sumiram Foram embora, moleque Foram embora, cara Foram embora Acabei de ver ele ali, hein, Chacho Acabei de ver ele ali Vou chegar Já deu pra dar pra me assustar Muito acerto Então, Chacho Acabei de chegar aqui agora Tá ligado? Acabei de chegar aqui agora Tô falando contigo pelo microfone É, tá me ouvindo? Tá na escuta? Na escuta, né, Chacho? Na escuta, né? Tá ligado? Então, Chacho É isso aí Cheguei no horário certo E ele tá aqui Como o senhor tinha me falado Tá ligado? É, o senhor tinha me falado Aí tá aqui na escuta E ele tá meio escamado Tá meio escamado Tá andando pro lado Tá andando pro lado Beleza, Chacho? A pergunta que eu te faço É a seguinte, Chacho A pergunta que eu te faço É a seguinte É aquele mesmo De bonés em preto, né? Sem camisa, branquinho Então, Chacho Posso executar a missão? Eu, mano Correu o câmera-me Correu o câmera-me Correu o câmera-me Correu Chega aí, mulher Chega aí, mano É zoeira, cara É zoeira, mano Pode vir, mano Ah, câmera-me É zoeira, irmão Pegadinha, pô Olha o câmera lá Escondido lá Te filmando lá, ó Fica tranquilo, parceiro Relaxa Relaxa, irmão Olha lá, ó O cara te filmando lá Dá uma olhada, dá uma olhada Não, não, dá uma olhada Tá vendo câmera? Mano, tô ouvindo Desculpa aí, parceiro Pera aí, filho Dá moral Posso botar teu ouvido Posso botar a imagem lá, mano? Pode botar mesmo? Sem causada? Tem não Demorou? Show de bola Então, chefe Acabei de chegar Vai ser naquele esquema, né? Naquele esquema mesmo Que o senhor falou, né? Isso aí Tá? Acabei de chegar aqui agora Cheguei com aquela moto Que o senhor me deu É A moto que o senhor me deu, né? Devido a vários trabalhos Que eu Pera aí, chefe Fala mais alto, chefe Fala mais alto Que a escuta aqui tá meia baixa Fala mais alto Tá Beleza Então, chefe Tá os dois aqui de bobeira Aqui na esquina, chefe Tá os dois parados aqui de bobeira Um tá sem camisa de boné Aquele mesmo Que tem a tatuagem no peito, né, chefe? Isso aí E o outro tá ali disfarçando De boné preto ali Camisa cinza Bermuda toda desfiada Parece até que o Wolverine arranhou ele Arranhou as pernas Tá ligado? É Chefe Seguinte A pergunta que eu te faço É o seguinte Tá ouvindo, chefe? Tá ouvindo, né? Chefe Posso executar a missão? Caraca, mano Calma aí, mano Pegadinha Cadê o cara? Cadê o cara, primeiro bem Cadê o cara, primeiro bem Vem em mim, vem em mim Primeiro bem Vem em mim, primeiro bem Vem em mim Cadê o cara, mano Cadê o... Cadê o moleque? Caraca, mano Sumiram Então é isso, galera Acabei de chegar agora da missão Eita Olha quem tá atrás de mim aqui, ó Tá ligado, né? Isso aí, galera Acabei de chegar agora daquela missão Encontrei o alvo Na esquina de Kawasaki Acabei de chegar E outra Espero que vocês Compartilhem muito esse vídeo, tá? Compartilhem Deixa aquele like maneiro Deixa aquele like maneiro Espero que vocês tenham gostado muito Né? Dubrezão aí Foi executar a missão de Kawasaki É, galera E, ó, galera Aguarde que vai ter muita novidade aí no canal Tá ligado? Muita novidade mesmo Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo Tá? Que, ó Foi sinistro, tá? Encontrei o alvo De Kawasaki Só a nave já Já deixa A galera meia Bolada, né? Só a nave, né? Beleza, galera? Fiquem com Deus Tudo de bom sempre E até a próxima Valeu, galera Fui